Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este animal que veremos é um pedido do inscrito Alex Guimarães. Equador Alambari, nasceu no dia 24 de maio de 2012, com registro ALAE203, pai Caju de Brasília, de registro B58, mãe Bambina Fívia Alambari, de registro ALAE41. Animal de criação da Érica Cristina Ferreira Diniz, Alambari Agropecuária, do município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Tourinho Lindo, de pelagem clara, de bons aprumos, bom comprimento e estrutura corporal. Possui todas as características de um bom reprodutor, porém não possui avaliação oficial. Animal que não possui muitas informações atuais. Foi reservado campeão júnior menor na Interlact 2013 e possui um pedigree de excelência na raça G. Com animais de destaque em bom temperamento, excelente sistema mamário e caracterização racial. Na linha paterna, Caju de Brasília, um grande pai da raça G, provado positivo para leite, com ótimo sistema mamário. Filho de Valeouro de Brasília, com a Salina de Brasília. Na linha materna, Bambina Fívia Lambari, uma filha de Radar dos Poções, com Nefrita 1 da Palma. Vaca de bom comprimento e bem caracterizada. Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.